Mas a gente começa a edição de hoje com mais uma notícia preocupante aos caratinguenses. Foi divulgado agora há pouco pela Prefeitura de Caratinga um novo boletim epidemiológico. Houve aumento no número de casos suspeitos de dengue, zika vírus e chikungunha. O novo boletim epidemiológico foi divulgado pela Prefeitura de Caratinga nesta manhã de quarta-feira. Houve aumento no número de casos suspeitos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O balanço corresponde até o dia 18 de março. No último boletim de dados atualizados até o dia 11 de março, foram notificados 742 casos suspeitos de dengue. Agora são 990 casos suspeitos, distribuídos em bairros e distritos. No bairro Santa Cruz, 214 casos suspeitos. Nossa Senhora Aparecida, 135, Esplanada, 106, Esperança, 103, Santa Zita, 96, Bairro das Graças, 66, Limoeiro, 55, Anápolis, 46, Centro, 39, Salatiel, 34, Santo Antônio, 27, Zacarias, 27, Bom Pastor, 7. Nos distritos também houve aumento no número de casos suspeitos de dengue. Em Santa Luzia foram notificados 11, em São Cândido 8, Sapucaia 6, Patrocínio 4, Cordeiro de Minas 2, Dom Modesto 2, Dom Lara 1 e Santo Antônio do Manhoaçu 1 caso suspeito. Os casos suspeitos de zika vírus eram 66, agora são 111. Os casos suspeitos estão presentes em diversos bairros. No Nossa Senhora Aparecida, 28 casos suspeitos notificados. Esperança, 21, Santa Zita, 17, Santa Cruz, 13, Bairro das Graças, 8, Esplanada, 6, Anápolis, 4, Salatiel, 4, Centro e Limoeiro, 3 cada, e Santo Antônio e Zacarias, 2 casos suspeitos cada. No que se refere a casos suspeitos de chikungunha, houve também um aumento. Eram 5, agora são 8, presentes em 5 bairros, sendo Santa Zita 3 casos suspeitos, Esperança 2, Centro, Anápolis e Salatiel, cada com 1 caso suspeito. Segundo a Prefeitura, após a sétima semana epidemiológica, houve um aumento no número de notificações, sendo que na nona e décima semanas houve um pico. As três localidades que estão apresentando o maior número de casos notificados são o bairro Santa Cruz, Nossa Senhora Aparecida e Esplanada. Conforme consta neste novo boletim, houve notificação de um caso de morte por dengue grave, aguardando confirmação sorológica pela Funed, a Fundação Ezequiel Dias. O caso em investigação é da comerciante Maria Patrícia de Oliveira, de 39 anos, que faleceu no dia 9 de março. Segundo a família, após ter sido diagnosticada com dengue. A Prefeitura já havia decretado estado de emergência conforme anúncio no último dia 18. Segundo o boletim, pela elevação no número de casos notificados por dengue, superando a frequência esperada de ocorrência em um determinado local e em um espaço de tempo, o município de Caratinga está classificado em epidemia de dengue. A situação preocupante de uma epidemia de dengue e a conscientização de toda a população é extremamente importante. Às vezes a gente se torna até um pouco cansativo nesse discurso, mas é porque é extremamente importante que haja este envolvimento.